Que agora nós estamos falando do derramamento de sangue, né? No dia em que o governador Valadares completa 85 anos, a gente já prestou um monte de homenagem a Valadares aqui, né? Presta atenção, ó. A cidade registrou mais um homicídio. É, na manhã dessa segunda-feira. Olha aí. Dessa vez, no bairro Vitória, já é o quarto crime dessa natureza só esse ano em GV. É, e Valadares completa 85 anos. Se tem um sonho que eu tenho, é nunca mais falar de homicídio, viu? O crime que me choca, que me enxerga, viu? A vítima, que ainda não foi identificada, estava em situação de rua. E, de acordo com moradores, estava de passagem pelo bairro Vitória. Segundo a polícia militar, o homem havia furtado telhas de um local próximo. E, quando passava pelo cruzamento, foi surpreendido pelos tiros durante a madrugada. É, gente do céu, seria isso o motivo? Motivação e autoria do crime são investigados, né? O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que é o posto de perícias médicas do IML. Seria isso o motivo? Furtou telha? Pagou a telha furtada com a própria vida, né? É, gente... Vou te contar um negócio, 85 anos de emancipação política, mas está na hora de Valadeiras também se emancipar desse derramamento de sangue, né, gente? As autoridades têm que fazer um estudo apurado sobre a nossa cidade. Eu falo de autoridades políticas, de autoridades quaisquer que sejam elas, né? É uma matança desenfreada nessa cidade. Ah, mas às vezes tem envolvimento, apresentador. Pois é, gente, eu não estou falando da motivação do que tenha levado a acontecer isso. Estou falando que é um crime que machuca dois polos, né? A família da vítima, sobretudo, e a família do autor, que ninguém criou ninguém para matar ninguém, não, hein? Você está com a criança no colo quando é bebê lá, você não fica ninando a criança para dizer, quando crescer vai ser um matador. Não, não, quando crescer vai ser uma pessoa de bem. Cruz creme.